Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, mais uma vez aqui com vocês nessa série de vídeos que a gente fala sobre dependência química, depressão, ansiedade, que são sintomas que acontecem dentro da dependência química. E por que a gente chama isso de sintomas? Porque para a psicanálise, o sintoma é a doença, tá? Então, se a doença é depressão, ela é sintoma. Se o sintoma é ansiedade, ela é a doença, tá? Então, vamos lá. Quem já fez tratamento para dependência química, quem já esteve em clínica ou quem frequenta a NAA, já deve ter ouvido dizer muito em boa vontade. E que existe uma diferença muito grande entre boa vontade e força de vontade. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Então, eu vou usar aqui um chavão, uma expressão que a gente usa muito, que diz assim, ó. O importante é você ter boa vontade. Porque a força de vontade, chega uma hora que a força acaba. E só fica a vontade. E para o dependente químico, a vontade é de voltar a usar. Então, quando se fala em dependência química, em recuperação do dependente químico, existe uma necessidade muito grande de entender essa diferença. Porque é óbvio que a força de vontade também tem o seu valor. Assim como a boa vontade. Então, a gente vai entender a diferença entre os dois, tá? Frequentemente esses conceitos são confundidos, tá? Porque eles possuem nuances diferentes, mas muito importantes dentro da psicologia, tá? A boa vontade, né? A boa vontade, tá? Ela está relacionada à ética, aos valores, tá? A boa vontade é a disposição que a pessoa precisa ter para agir de forma altruísta, de forma, de uma forma bacana, de uma forma generosa com ela mesma. Com o intuito sempre de promover o bem-estar para ela mesma. E, consequentemente, para os outros e para a sociedade que vive em torno dela, né? A boa vontade, ela é uma motivação interna, tá? Que impulsiona a pessoa a fazer o bem para ele mesmo. Que impulsiona a pessoa a fazer o bem para quem vive em volta dele, né? Mesmo quando não existe uma recompensa imediata, tá? A força de vontade é assim, ó... Aí chega aqui, cansa... Ah, para! A boa vontade é assim, ó... Pianinho, constante. É uma mudança, é uma transformação. Já a força de vontade, ela está mais relacionada à autodisciplina, ao autocontrole, tá? A força de vontade é a capacidade de você resistir aos seus impulsos e às suas tentações, tá? Afim de alcançar objetivos de longo prazo, tá? É uma energia mental que utilizamos para superar os desafios, tá? E adiar essa gratificação rápida que você quer em cima do desafio que você está enfrentando. Aí você pode dizer assim, tá? Mas parece muito... Parece. Uma ajuda a outra. A força de vontade vai ajudar a boa vontade. E a boa vontade vai ajudar a força de vontade, tá? Porque enquanto você aplica uma força de vontade para poder melhorar a sua autodisciplina, para poder melhorar o seu autocontrole, você estará também melhorando, através da boa vontade, os seus valores e a sua ética. Eu estou me esforçando aqui. Então, essa força de vontade está muito mais ali no comportamento. E essa boa vontade está muito mais no seu intelecto, no seu subjetivo, na sua espiritualidade, na sua psique. Os aspectos psicológicos disso. Como é que a gente pode falar um pouco? Vamos lá, a boa vontade está ligada à empatia, à compaixão e ela é pró a socialidade da vida. Você, entre você mesmo, com você mesmo, tendo uma empatia com você, entendendo você, né? As pessoas que têm boa vontade, elas tendem a ser cooperativas, colaborativas com os outros, né? Construindo relacionamentos satisfatórios. Por quê? Porque ela está pensando ali na moral dela, na ética dela, na forma de viver melhor, tá? Já a força de vontade está relacionada à persistência, né? A resiliência necessária para resolver um problema. A autoeficácia. Esse problema tem que ser resolvido assim. Eu tenho que ter força de vontade para poder fazer isso. É essencial para você poder alcançar sucesso em diversas áreas da vida, como estudos, carreira, relacionamentos. Então, para os seus estudos, para a sua carreira e para o seu relacionamento, você tem que ter força de vontade para poder ser persistente. Mas tem que ter boa vontade para entender a empatia e a compaixão necessária que você precisa ter com os outros e com você mesmo. Então, as duas coisas estão ligadas. Na questão da droga, a boa vontade é essencial. Por quê? Porque está ligada à moral, à ética, aos bons costumes. Se o sujeito que pretende parar de usar crack, ele fica só na força de vontade, provavelmente ele vai recair porque a força vai acabar. E ele vai ficar com vontade de voltar a usar. Mas se ele estiver na boa vontade, ele vai entender que a vontade que ele tem de voltar a usar não serve para nada. Por quê? Porque ele estará olhando para aquilo com a moral, com a ética, com a espiritualidade, com a vibe do bem, com o sentimento do bem. Embora esses conceitos sejam distintos, boa vontade e força de vontade normalmente se complementam. É muito importante entender isso. Ter boa vontade pode aumentar a motivação para você usar a força de vontade necessária que você tem que aplicar em cima de algo que está difícil. Tá? Agora, se é uma causa justa, você estará usando a boa vontade porque é uma causa justa. E estará usando a força de vontade porque tem que aplicar uma força maior. Tá entendendo? Por exemplo, eu tenho que estudar porque eu quero passar nesse concurso. Tá? A força de vontade é estudar. É criar ali aquele autocontrole o tempo todo. Eu tenho que todo dia estudar. A boa vontade é eu quero passar nesse concurso para melhorar a minha vida, a vida da minha família. Então, eu tenho que unir os dois, a força e a boa vontade. Tá? A força de vontade também serve muito para você superar obstáculos. Né? E a boa vontade seria... Eu estou usando uma força de vontade para superar um obstáculo através da boa vontade, porque o meu valor é esse. Eu tenho que fazer isso. Porque pra mim é importante fazer isso. No meu emprego, no meu trabalho, no meu relacionamento, inclusive parar de usar drogas, né? A força de vontade é a capacidade que você tem de controlar os seus impulsos e perseguir um objetivo, mesmo quando é difícil, tá? É como se fosse... A força de vontade é como se fosse um músculo que você precisa exercitar para ficar bem forte e conseguir fazer. E a boa vontade é a disposição que você tem de fazer o bem, de ajudar os outros e de agir de uma forma ética com os outros e com você mesmo, tá? A boa vontade está relacionada com os valores, com o caráter, com a moral, com a ética. E quem faz a nossa ética somos nós mesmos, tá? Em resumo, tá? Força de vontade é foco na ação, a superação de obstáculos e realização de metas. A boa vontade é o foco nas intenções e no comportamento moral e ético e do caráter, tá? Por exemplo, força de vontade é estudar para uma prova, mesmo estando cansado, tá? Boa vontade é ajudar um amigo que está passando por dificuldade, mesmo você tendo dificuldade para ajudá-lo, tá? Então, esse amigo pode ser você mesmo, se você é um usuário de droga. Tenha boa vontade e se ajude e utilize a boa vontade. Mas, para isso, vai ter algumas coisas que você vai ter que fazer, mesmo que você não goste de fazer. Aí já é força de vontade. Ambas são importantes, tá? Mas de maneira diferente, tá? Então, pense sobre isso. Você vai ter sempre que, quando você... Se você quer sair da dependência química, você quer parar de usar. Então, você vai ter que ter a força de vontade para fazer coisas que você não gosta. E vai ter que ter a boa vontade para entender que fazendo coisas que você não gosta, você estará evitando coisas que vão te prejudicar e que vão melhorar o seu caráter e a sua moral. Essa é a grande diferença entre boa vontade e força de vontade. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Podem deixar comentários. Podem fazer perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Conheçam também um curso muito bacana que eu tenho na plataforma da Hotmart. Sobre técnicas psicoterapêuticas e manuseios psicoterapêuticos para ajudar a sair da dependência química. Ou para ajudar alguém a sair da dependência química. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês. Compartilhem esse vídeo, conversem com as pessoas, interajam, façam comentários, né? Deixem o seu like, enfim. Me sigam nas redes sociais, eu estou no Facebook, estou no Instagram e estou no YouTube. Sempre como psicólogo Mário Pacheco. Agradeço por você ter me ouvido e até o próximo vídeo. Muito obrigado.